É isso aí galerinha, hoje é o grande dia em que Ash Ketchum ou Red Ketchum vai enfrentar a Liga Pokémon Elite Four em Pokémon em Flamin' Red, Hard Ash Lock Espero que vocês estejam bem, eu sou o Stark e sejam bem-vindos a mais um vídeo Uou, que introdução da hora hein Mas é sério galera, vamos que vamos 9h41 da manhã, esse horário é real, estou gravando neste período E a nossa equipe final, nossa equipe definitiva foi essa daí que vocês estão vendo neste exato momento Naganadel, Gliscor, Greninja, Lycanroc, Lucario e Staraptor Eu sei, eu sei, poderia ter ficado muito melhor Mas particularmente eu curti, eu achei uma equipe bem legal, bem bacana São dois Pokémon aí de Alola, o Lycanroc e o Naganadel São dois Pokémon, eu ia falar que são dois Pokémon de Kalos, mas não, é um só Só o Greninja, dois Pokémon de Sinnoh, certo? Que é o Staraptor e o Gliscor E quando eu digo de Sinnoh eu não estou falando da região de Sinnoh, porque daí entraria o Lucario também Eu estou falando do anime na região de Sinnoh E o Lucario é agora dessa última saga né, que foi o Pokémon Journey Cara, vamos ver o que dá para fazer aqui né galera, vamos ver, vamos ter uma base, uma ideia E sem muita enrolação, partiu Vamos que vamos enfrentar a Lorelei Seis Pokémon e o primeiro é um Nine Tails Ok né, tipo gelo e fada Ok, 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 já vou mega evoluir? Já vou mega evoluir Eu podia ter ensinado para ele, sabe o que galera? Eu podia ter ensinado Bullet Punch para o Lucario, mas eu fiquei com dó de tirar a Extreme Speed Principalmente porque eu tinha colocado já 3 PP Up nele Então eu acabei ficando com bastante dó Mas eu poderia ter feito isso realmente Vamos ver o que vai dar essa peleja aqui hein Vamos lá, Moon Blast eu acho que eu vou tankar, não é possível mano Eu sei que eu sou lutador e vai doer, mas eu sou Steel também e vou resistir então Vamos ver, arrancou muita coisa velho Puts, diminuiu meu Special, mas grande coisa né Mas ela vai tomar Hit Kill, não sei que tem um Focus Sesh equipado Vamos ver Não, não tem Focus Sesh, maravilha então Galera, queria fazer um convite para você que de repente se desinscreveu do Geração Ou você que nem sabe que eu tenho um outro canal Chama-se Geração Power Up Se você puder se inscrever e acompanhar os vídeos Agora eu estou comentando nos vídeos de lá também Eu não comentava e era um motivo de muita gente não assistir e não acompanhar Mas agora eu comento então Se esse era o problema, volte a assistir que eu estou fazendo uns Evolutions lá bem bacanas E cara, olha esse Pokémon galera Calorax Calorax Sei lá, não sei nem como é que fala o nome desse bicho Eu já tinha visto ele, mas mano Ele é o que? De Galar né, de Sword and Shield, certeza Louco hein galera Vai usar Gigantamax nele, Dynamax Meu Deus Caraca mano Calorax Muito louco Assim, bizarro na verdade Porque você não sabe se é um Pokémon, se é dois Porque tem um bicho sentado em cima do cavalo ali Mas caraca mano Puts, eu ainda errei o Iron Tail véi Vou tomar um Max Hail Storm nervoso Ele é o que afinal? Gelo eu sei que ele é né Mas o que mais que ele é? Só gelo, duvido muito Deve ser Lutador também não deve ser não Sei lá, eu não faço ideia mano Eu sei que ele é um pouco assustador E quando eu digo um pouco Eu tô sendo bem bonzinho cara Porque Ah, ele deve ser psíquico Porque Dark Pulse funciona Ou Ghost né Será que ele é Ghost mano? Ah, eu vou ter que usar um O Dynamax também Senão vai dar muito ruim pra nós Vai dar muito ruim pra nós mesmo galera Nossa, olha o poderio dessa praga mano Olha o bicho imundo hein Pior é que eu tenho Life Orb E deu no que deu aí Vocês estão vendo né Tá, Mamoswine velho Mamoswine Putz, eu deveria ter colocado um Stealth Rockzinho No nosso Lycan Rock Nem sei o que eu vou usar Vou usar um Rock Slide mano Vai que trava ele É, ele usou o que eu pensei em utilizar né Ele foi Genius Man Ainda errei ainda o Rock Slide Meu Deus do céu O problema é que você manda o Glyscore E aí o que vai acontecer? Isso aí ó A Skull Crash É o que vai acontecer Eu tô sentindo que a gente já se lascou Nessa primeira batalha aqui Olha isso mano Filha de uma mãe Por quê? Porque tudo nele destrói a gente velho Ou seja, já reseta aí que você já foi uma merda Muito ridículo né velho Putz Guila, acho que nós vamos sofrer nisso aqui Eu só acho só É só um achismo meu Vai dar muito ruim mano Vê se acerta o Iron Tail agora a sua praga Aí, obrigado Arrancou pouca coisa Mas ele tá valendo O importante é que arrancou mano Vai dar trabalho esse Color Rex aí mano Esse Pokémon realmente é uma praga Ó, a Bomasnow ele mandou Que beleza hein Eu mudei o moveset do Stareptor Acho que vocês perceberam Coloquei Double Edge Coloquei U-Turn E mudei a habilidade Não é mais Intimidate Agora o bicho é Reckless Ou seja, esses golpes Ué, por que que deu dano? Não era pra dar dano não Eu sou Reckless velho Ah, se bem que isso aqui não tem a ver com Reckless Ah, Boosts Move Ah, eu confundi Caraca, que burro mano Eu achava que Reckless Na verdade Ele não fazia com que a gente tomasse o dano Mas a gente toma o dano velho A gente toma o dano mesmo assim Que triste Eu achei que, né Ia ser muita apelação também, né Nossa, pior que agora eu tô restrito a um move só Ele mandou logo o Arctozolt Nem sei como é que fala o nome dessa praga aí mano Bolt Beak Caraca mano O Lycanroc é um papelãozinho desgramado velho Eu fico puto com o Lycanroc tem hora Porque ele é um papelão mesmo cara Putz grilo mano Ó, mandou Nossa, ela tem Kyurem velho Pelo amor de Deus mano Vai ser muito hard isso aqui galera Vai ser mega hard Olha que filha do mamãe velho Nossa mano Pelo amor de Deus velho Aí você me deixa Puta, olha isso velho Como é que vai passar isso aqui galera Nossa Mano Vai ser muito tenso velho Vai ser muito tenso mesmo Caraca velho Fico perplexo Com a tensão que vai ser isso daqui Não é possível meu Não é possível Sei lá velho Vamos tentar estratégias diferentes Alguma coisa tem que funcionar Freeze dry Beleza Ó, tô poupando o Lucarião dessa vez Vamos ver se adianta alguma coisa poupar o Lucarião O problema é esse mamossine nojento aí O cara é uma praga velho O cara é uma praga velho Mas você vai tomar um Drain Punch muito bom também Olha lá Ele é mais rápido que o Lucarião Fala merda mano Não é possível um bagulho desse Tá errado isso aí cara Olha isso mano Bicho apelão desgramado Caraca Eu já fico puto com esse cara mano Mas puto mesmo Pra valer Que mamossine ridículo Apelativo velho Como é que pode um bagulho desse mano Caraca galera Sério Vocês não ficam puto com essas coisas mano Eu fico velho Olha, não morre a praga hein A praga não morre de jeito nenhum Ainda vem pra destruir o C ainda Desgramadão Toma esse Extreme também na cara Pra você ficar esperto velho Aí vem esse Dynamax Que também é uma porcaria Pra variar né Uma apelação suprema Nossa Eu podia travar ele com esse Dark Pulse Que ia ser coisa maravilhosa né Pelo visto esse negócio Esse bicho aí Esse negócio é fogo Esse bicho ele não é rápido cara Nossa Seu Lycanroc desgramado Não me deixa puto não velho Mas eu tô sentindo Que vai ser difícil Só o Larilei Por causa da nossa equipe Nossa equipe ela é muito Fragilizada mesmo É tipo gelo né Tomara que seja isso Porque se não for Nós tá ferrado velho Se não for Vai dar ruim demais mesmo mano Ai 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 Olha isso velho Vai ser a mesma jogadinha Fica vendo Vai ser a mesma jogadinha Tá aqui vai ser o Megalodonte Lá né Nervoso Olha ele não me afetou Que maravilha cara Que very good Nossa pera que meu façade É uma merda velho Putz grilo mano E agora Agora eu vou mandar o Lycanroc Velho Rock slide Tá vendo Vai morrer sempre de primeira É bizarro isso cara Tá agora dá pra fazer Algum estrago nele Nossa e o turno funciona né Então toma esse u turno aí Eu vou mandar quem Greninja Greninja Tomar um Glacia Nossa olha o poder velho Glacia o lance Que merda é essa mano Como pode ser tão poderoso Esse golpe Fico perplexo com isso velho E não morreu o Brave Bird Parabéns É o bichão mesmo velho E eu não tenho nem buff Agora que eu vi velho Será que o Coisa Vai fazer um Miracle Será que o Lucarion Faz um Miracle aqui pra nós Não sei Poderia fazer um Miracastro né Olha Ah mas eu esqueço Que tem esse vagabundão aqui Engraçado É Iron Tail É Iron Tail Destrói mesmo Faz sentido Vamos ver Dragon Dance Tomou Iron Tail Quase morreu Extreme morreu Yes Yes Boa Caraca mano Mega Lucario A lenda velho Putz grilo Malandro E eu comprei um monte de item A toa Sendo que tem Chance Na parada Meu Deus do céu Isso sim é Pokémon Bom velho Fala sério mano Ah que alegria Cara Na moral Mega Lucario Esse GC pra mim É o bicho velho Sério mano Muito monstro Vamos começar com Air Slash No Como Ou Até ele capotar Isso aí mano Olha só Urshful Uou Nossa que poder É esse aí Urshful You crazy man You totally crazy Olha isso velho Fala merda mano Para de apelar Jogo imundo Vamos ver Aí tanquei Tá vendo Beleza Show de bola E aí adianta alguma coisa Adianta nada O cara vai aniquilar Minha equipe inteira mano Como que eu não sou Mais rápido que você Seu doido Caraca meu irmão Ele é Dark Ai filha da mãe É Dark Pelo que eu tô percebendo hein Filha da mãe Destruiu quase Minha equipe inteira Olha tem Infernape Quem mais Ferromoça cara Nossa Meu Deus do céu Meu Deus Agora lascou Tudo aqui Lascou tudo Ficou muito Complicated Esse negócio Já era Fomos estuporizados Aniquilados Mas eu acho Que não vai ser Nem um pouco assim Comparado com a Lorelay 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 Lore não sei das quantas Eu acho que ela é Realmente apelação Eu vou até Usar o meu Paranaway aqui Para não perder A minha equipe toda Nossa Usou o Dynamax Na Firmosa E ela não morreu Ah morreu agora Por causa do Nossa que maravilha Cara na moral Ó vamos ver Nossa mano Mano Lycanroc Ele é rápido Galera Ele tem 308 de velocidade Ele não consegue Outspeedar os caras Não adianta É triste Mas Trazer o Lycanroc Foi cabuloso Cara que Infernape É esse aí mano Que Infernape Psicótico É esse daí Meu irmão Nunca vi um bicho desse O cara é um monstro Olha isso mano Os amazenta Caraca Que monstro Ah não acredito Que eu não tanquei você Pelo amor Agora eu vou Tancar bonito também Body press Eu vou tancar Lindamente Vou tancar nada Não tancar nada Nesse jogo aqui não Esqueça esse negócio De tancar Tancar Você não vai tancar É nada Infelizmente É triste Mas é just reality Ó Eu tô ficando bom agora Meu Deus Sai pra lá Com esses golpes De monstro Apelativo aí Ô doidão Toma um façade Pra você ficar esperto Beleza Boa Aqui eu não sou mais rápido Que você Não pior que eu sou mano Pior que eu sou Quer dizer Que bom que eu sou né This is very good Aqui que complica tudo Esse wicked blow aí Ah resisti Aê Olha só o Glyscore Isso é um pokémon bom Vé Isso é um pokémon Monster 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 Vou até mandar o Greninja E usar o Dynamax Nossa Olha isso Ah eu sou Dark Você é burro também Vé O que você vai mandar o Greninja Contra o Infernape Cara Ah elas por elas Vé Fogo e água Lutador e Dark Não era pra ser tão absurdo Assim não É que o cara é ruim mesmo Olha isso Close combat O maluco não desce O negócio Olha isso É muito apelação Esse Infernape Desanima Muito forte Essa praga E aí chega aqui Você morre Por causa dos Zamazenta Zamazenta Você também É um Bicho assim Que eu vou contar Uma história pra você Nunca vi uma coisa Tão imunda Igual você Sinceramente falando Se eu tivesse Um movie de prioridade Umzinho Não precisava ser Nem mais que isso Não Um moviezinho De prioridade Era o que bastaria Pra nós galera A gente tava feito A gente ia quebrar Everyone and everything Ó dessa vez Deu maior ruim Tá vendo Dessa vez Deu péssimo Aqui mano Nossa Velho do céu Você tá ficando Louco mano Você tá jogando Muito mal Velho Muito mal Mano Olha lá O mestre Shifu da vida Mestre Shifu Uma praga Velho Você tá maluco Aí entra essa outra praga Ainda usou Dynamax ainda Morre aí Infernape Otário Nossa Aqui precisava Quebrar ele mano Nossa Quase quebrou Ah não Mas aí tá resolvido Mega Extreme Xpeed Nossa ele tancou Ele tancou Ele tancou Fala merda Fala merda Que ele tancou Velho Ah as amazentas Você é muito Ah será só mandar O Lycanroc Velho Burrão demais Lycanroc tem Rock Helmet Galera Putz grilo Velho Meu que episódio Emocionante Nossa Que earthquake o que Velho Que earthquake o que Você também faz Muita cagada Putz grilo Vai Você não pode morrer Velho Ai caramba Sai daqui O bichão Bichão é muito apelão Fala a verdade Bichão é monstro Tá bom Agora vai ficar só Nos close combat Da vida Pá nós Tá piada Nossa Já aumentei O suficiente Deixa ele gastar Tudo aí Boa garoto Isso aí mano Nossa Tomei triple X Que merda Como é triste Tomar esse triple X Nossa Eu mandei Eu usei Dynamax Agora É muito retardado Desculpa aí Falar mano Mas é coisa de retarda Fazer isso daí Olha essa luta mano Aí otário Tá vendo O infernape Não tanca o ash Greninja Ele tanca o greninja Normal O ash Greninja Ele não tanca não E bem feito pra ele Nossa o ash Greninja é mais rápido Que os amazenta Que da hora É isso aí mano É disso que eu tô falando Body pressão É Que que adianta Adiantou Nada Adiantou nada Adiantou nada Mano Os amazenta É a pior coisa Que existe aqui mano Ah E essa batalha Só fica tensa Por causa dos amazenta Acredite Vamos lá Swords dance Swords dance Alguém deve tá falando Aí do outro lado Mano Para que essa estratégia Stark Não vai dar bom não Vai dar bom sim Confia velho Confia que já deu bom Já já deu A gente já Já vislumbrou Nossa vitória aqui velho Só deixa ele ficar Nos close combat Até não arrancar mais nada Que vai ser já já Eu espero Aí tá vendo Isso aí mano Até acabou Os nossos Paranauê Aí aqui ó Fica vendo Vai usar o Triple Axel Pode arrancar até 3 né Nossa Feromossa Pelo amor de Deus mano Que apelação é essa aí Desse ser mano Ser das trevas Esse Feromossa Na moral Olha Olha isso velho É Beast Boost né Certeza Certeza que é Beast Boost Essa praga aí mano Muito horripilante Esse cara E ainda resiste Ah fala merda mano Caraca velho Olha o nível Olha o nível Olha o nível Só monstro apelativo Cansei também Dessa estratégia de merda Aqui Esse Gliscor vagabundo mano Que não tanca nada Tem que tancar Essa Feromossa Senão não adianta nada Meu filho Pelo amor Você não entende isso cara Senão você tá só quebrando Como ou Grande coisa Olha lá Tá vendo Não adianta mano Não adianta Vai ficar nessa estratégia Um mil anos Agora eu dei sorte Mas bota sorte Nisso daí Agora foi sorte Absurda Close Combat O problema é que o Greninja Não tá pronto ainda Pra essa batalha E aí entra esse cara Aqui Ele também toma uma surra O que eu vou ter que fazer Eu vou ter que entrar de Greninja E usar Dynamax Não tem jeito Nem assim Nem assim Nem assim Ah Vai te lascar Pensa num cara Que tá me deixando Puto É o Lycanroc Isso que ele não fez nada Pois é Exatamente por isso Porque ele não fez nada Porque ele não fez nada Mas eu acho que ele ainda vai brilhar mano Pena que esse dia não será Oxi Ai 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 É muito pra minha cabeça cara Ó quem ele já mandou aqui Já galera Sou obrigado a ficar no Brave Bird agora Que beleza hein Mano Você consegue quebrar esse cara aqui Véi Tipo Ah As Amazenta não quebra ele não galera Oxi mano Que maravilha As Amazenta não consegue quebrar o Gliscor Que ótimo Como é bom saber disso velho Ai já facilita bastante as coisas Não facilita não Vamos ver o façade nosso É uma merda Também o bicho é o que? Steel pô Você é louco velho Steel e lutador O cara é um monstro E aqui mano Aqui é façade hein É façade in your dreams In your dreams cara Meu Eu tenho tudo pra vencer essa peleja aqui Vai por mim Tem tudo pra sair com a vitória É só usar o Dyna Meu Deus do céu Quase que eu morro Eu vou morrer Não durou nada o meu Pokémonzinho Que triste velho Ó Hitwave aqui no Mega Lucario Vai ser Mega contra Mega Não não vai Que o bicho morreu antes Que bom né Ah agora ferrou tudo aqui Ele tem Mox também É uma Já era velho Fala a verdade pra vocês Já é Você pode mandar Extreme Nem Extreme se acertou Ah E essa liga vai ser linda Sabe o que é Liga Linda? Liga Linda É isso É isso Vai ser lindo Meu Deus O que é que eu faço com o Lycanroc Alguém me dá uma explicação Pior que não é nem Scarf Ele vai ficar Mega Veloso É você podia Mas e o Rock Helmet O Rock Helmet tem ajudado bastante Ou não Cara aqui tem que tá no Starraptor Mano Choice Band né Putz grilo mano Problema mano Problema São vários São vários problemas Na verdade Muito complicated Lich Fang Ele Não ele não aprende Seria muito legal Se ele aprender esse Lich Fang né Nossa mas tá Tá hard galera Tá hard mano Confesso pra vocês Que essa liga aqui Ela não é qualquer Ligazinha de merda Não mano Ligazinha Cabulosíssima Ele pode aprender Stealth Rock Na verdade Stealth Rock Eu vou tirar o Thresh mano Thresh que é o golpe mais forte do cara Mas eu vou tirar Porque eu não tô nem aí mano Eu não tô nem aí mesmo Cara eu vou começar com o Naganadel Fechou? Vou começar com o Naganadelzão mesmo Naganadel que também é um bicho muito bom Já faz ele gastar uma hiperpoção aí Very good Tem o Beast Boost também Já vou até usar o Paranauê da vida aqui Pra aguentar Pra tancar esses Devil Mental Que os cara é muito apelação Ferromoça apelou Não aguentou Morreu também Beleza Ó Foi bom demais Um Pokémon meu Destruiu três dele Manda as Amazenta vai Yes Mandou os Amazenta Caraca Perfeito mano Perfect Perfect Só toma cuidado pra não morrer Pra esses Amazenta aí Que o cara é muito imundo Ele é muito imundo E pensa só mano Agora acho que vai dar muito bom pra nós Sério Agora acho que vai dar bom demais Tomara né Os Amazenta tá fora Você não consegue me matar E não consegue me dar burn Olha que perfeito Usei o Rust Que loucura mano Aê Olha isso Estuporizei o Bruno agora mano Eu tô falando pra vocês É questão de estratégia velho É estratégia mano Estratégia Eu acho que nem vou cortar esse vídeo aqui não Esse vídeo aqui acho que vai ser Direto e reto A não ser que eu pare a gravação Pra salvar o vídeo né Já tem 20 minutos Nossa passou duas batalhas velho Meu Deus do céu Mas gostei hein galera Meu Deus Tá lindo Tá lindo demais Continua nessa pegada aí Que você vai longe Eita Eita preula Era um Zoroark mano Eu falei Caraca Eu não lembrava do Gengar se transformar nessa peste não mano Aê Morreu o Zoroark Isso aí Ó O único O único Fantasma e lutador da história Até o presente momento Talvez você esteja vendo esse vídeo no futuro E diga Não Stark Ele não é o único Nos novos jogos Na nova geração Existe Pois é Mas aqui não existe My friend Aqui não existe Nossa Olha eu fazendo Cagada Olha eu fazendo Olha que praga Meu irmão Isso aí tem que morrer Olha isso Pode parar Pode parar Pode parar Que que é isso aí Meu irmão Você tá maluco Mas agora Agora vocês vão ver O que que é bom pra tosse Ela vai ver o que que é bom pra tosse Olha o que é bom pra tosse É o Mandadrim Fuste Não acredito Você não tomou Ah Porque o cara Caraca Não é o Zoro Archi normal Seu animal Eu esqueci desse detalhe Que não é o Zoro Archi padrão É o Zoro Archi Ghost Meu Deus Tomou Poison Jab Foi bom Nossa Ele também me matou Me matou lindamente Como é que pode Putz Era só mandar Dark Pulse E usar o Dyna depois Que vacilo Não adianta Essa praga aí Vocês estão vendo É uma coisa Olha isso aí Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Pode parar Pode parar Pode parar Ah Fique chato Meu Deus do céu Lycanroc Por favor Por favor Faça alguma coisa decente Obrigado Stealth Rock Close Combat Diminuiu Os Paranawares Esse cara aí Mano Contro na Ganadel O que que você tem Contro na Ganadel Você não vai ter nada Você tem esse Spectrum Não sei o que Que é uma Olha lá Kylorex Outro Kylorex Só que esse aqui É diferentão Esse aqui é Diferentaço É uma coisa Horrenda também Meu Deus do céu Eu nem sei que tipagem É essa porcaria Desse Pokémon Eu sei que o meu Glásico Ele resiste a muita coisa Ele é bom Pra caramba Quero ver agora É só hora de brilhar Greninja Você tem que brilhar Mano You must Ah Vai tomar banho Mano É muita apelação Isso aqui Esse cara é muito Brutality Muito Olha o poder Dessa praga É Ghost Lógico que é Ghost Você tem dúvida Que é Ghost Esse bicho Nenhuma né Não tem dúvida Nenhuma disso daí Muito chato Galera Meu Deus Esse cara é monstro Esse cara é apelação Mas é cada Pokémon Bonito que tem aqui Que eu vou te contar Muito legal Gostei O que que eu faço Aqui mesmo Eu ataco Não né Eu morro Putz Eu podia ter atacado Não custava nada Não mano Você ia se poupar Não é Verdade Nossa Olha quem ela tem Necrozma Pelo amor de Deus Aqui a apelação É sem limites Cara Não tem limites Aqui não galera O que que eu posso fazer Eu posso mandar um Dragon Boost Pra ver Até que arrancou uma quantidade Bonita Bonita viu Bonita mesmo Agora eu vou usar o Dyna Ultraman Dyna Eu vou Nossa mano Tem que ter um chatonildo né Ah Aqui é que complica tudo mano Que é o Dynamax Do Kylo Rex Esse Pokémon apelativo Dos Hell O bicho é tenebrosíssimo Cara Olha O bicho é É Inimaginable Não dá nem pra explicar Max Starfall Olha Era pra ter sobrevivido Não era? Putz Quem me dera Se você conseguisse derrotar Putz O Skrilo Mano Caraca O que que nós vamos fazer Nessa batalha velho Já tô ficando em choque mano Que eu realmente não sei Eu tenho É Excisor Não funciona mano Aff Cara Que cabuloso mano Flash Cannon Esquece também Flash Cannon Não adianta Acho que não vai ter nada Que você vai colocar E vai falar Nossa Isso aqui vai ser My Victory Acho que não mano Acho que tá tudo Fuzilado mesmo Você vai ter que ter Muita sorte Isso sim Mano Staraptor também né Eu tô falando só do Lycanroc Mas Staraptor não tá ajudando nós Véi Ô Staraptor Para de ser vacilão Ajuda nós aí Véi Pelo amor de Deus mano Você é um pássaro tão estiloso Tão bonito Véi Aí tá vendo Você tem um Um poder absurdo em você Putz Olha só mano O cara mudou bem na hora Véi Eu vou ser obrigado a mudar também O que que eu vou ficar fazendo aqui Sacred Sword Caraca mano Olha Iron Head Que forte Seu Iron Head Mano Meu Deus do céu Isso é o bichão mesmo Ou espadinha Tomara que eu te acerte Véi Com Earthquake Ainda bem que eu acerto né E aqui Aqui eu quero ver Spectral Chief Mano O golpe bom Dá pra eu lá O golpezinho Bom Mano Olha Que que é isso Que poder Que esse cara tem Mano Fala merda Jogo Você é muito ladrão Como é que pode Toda hora Esse Spectral Chief Aí mano Destruidor de Families Olha lá Se eu vencesse esse cara Eu tava feliz Nossa Ele nem precisou usar O Dynamex Pra mim mano Olha Você tá maluco Eu achei que não podia Ficar pior isso aqui Mas tá ficando Mil vezes pior Já tá horrível Tá ligado Quem que é o primeiro Eu sempre esqueço Quem que é o primeiro Ah tá É o Hissui lá né Hissui Não sei das quantas Holy Jesus man So hard This shit Caraca Te contar uma história Viu galera Te contar uma história Viu Eu não esperava Que a gente fosse ter Tanto trabalho assim não Mano Olha Que praga Que nível de praga né Muito Nossa Ainda Ainda me travou Ainda Vá te lascar Vá te lascar Quero ver em Lycanroc Começando contigo Se você manja mesmo Ah Eu já tinha começado Com ele aquela hora Ele é bom Ele derruba o cara Aí aqui Vou tomar um Close Combat Na boca Eu posso trocar Por Naganadel Por exemplo Aí ele vem com Spectral Chief Da vida Aí eu mando você Toma um Close Combat Parece que o bicho Nem sente mano Parece que ele nem Tá sentindo o meu dano E vai ficando mais forte O golpe dele Isso que é o pior né Isso que é o pior Olha isso cara Qual parar mano Parece que os Close Combat Aqui é imprestável Parece que não funciona mano É sério É ridículo Se eu mandar um Stealth Rock Aí eu até consigo mandar Stealth Rock Mas eu tomo também Um dano depois Uma brutalidade assim Abominável Cara Muito terrível Olha isso Olha o tanto de Pokémon Que nós estamos perdendo Por uma merda Cara Olha isso mano Olha os Pokémon Desses caras É muito forte Ainda fica me travando Na batalha O que me deixa Mais enfurecido ainda Cara Mais enfurecido ainda Por isso que eu falo Eu fico muito puto Com isso daqui Cara Muito puto Pelo amor de Deus Aí ó Vai ficando cada vez Mais mierda Esse negócio Nossa Acho que eu nem tô mais Pensando direito Eu não tô nem mais Pensando direito Calma aí gente Muita pressão Muita pressão Muita pressão Muita pressão Cadê o Psíquico Eu nem tenho Nem peguei o Psíquico Cara Brick Break Brick Break Não adianta nada Não vai adiantar Muita coisa não Mano Cara O que vai adiantar Aqui Nem eu sei Ah eu tenho Psíquico sim Mas só o Lucario Que aprende Que triste Earthquake Thunderbolt Meu Deus Eu tô caçando Algum item aqui Pra fazer um estrago Mano Quando na verdade Eu acho que nem existe Esse item aí Que vai fazer esse estrago Sinceramente falando Galera Que nível Galera Que nível Mano Vamos ver Vamos ver Vamos começar Oh a gente tinha começado Com o Greninja Cara Eu acho que eu vacilei Em não começar Com o Greninjão O problema é que Se eu uso o Mega Não sei o que Das quantas E aí entra essa praga Desse bicho Que eu já tô com Ódio mortal dele Que é o Marshmallow E mano O cara destrói você Brincando O cara te destrói Pelo amor de Deus É muito Muita desgraça Nem sei mais O que eu tô fazendo Aqui também não Tô puto Isso eu sei O outro com Trezentos e pouco De ataque Não dá hit kill Nos cara Alguém vai dizer Ah mas é lendário É verdade É lendário E daí Trezentos e pouco De ataque Será que é tudo isso mesmo Deve ser O problema Se eu fosse dele A gente tá tomando Uma surra Coisa que não é verdade Mas fazer o que Na nossa mente É isso aí Aí eu vou tomar O Close Combat Porque eu não tenho Um Ghost Porque eu não trouxe O Gengar Não é Tinha que ter trazido O Gengar Animalzão Você não trouxe Aí o Rock Tomb Ó e tanquei O Rock Tomb Beleza ó Já consegui Uma resolução Diferente aqui Nossa Agora que vai ficar Uma merda né Vou ser obrigado A usar o Dyna Não adiantou nada Usar o Dyna Sinceramente Não adiantou nada Usar o Dyna Max Eu despercei O meu Dyna Max Pelo menos Se vai virar O Ash Greninja Já ajuda muito Nossa Mano A Edge Slash É o Tanker Da vez É o Nossa Por que que eu mandei Você velho Por que que eu te mandei Eu Lucario Eu sou muito Ritterd velho Sacrifiquei O meu Lucario A toaça A toaça Galera Meu Deus do céu Mano Ó que coisa linda hein Falta só dois miseráveis O problema é que isso aqui Dá hit kill E não tem conversa Não tem conversa mano É hit kill velho Esse vídeo vai ficar com uma hora Será Meu Deus do céu Aí vai ser maravilhoso hein É vai ficar com uma hora mesmo E eu não vou cortar não velho Vocês vão ter que ver Com os próprios olhos A destruição Nessa porcaria Ah tá vendo Tudo é hit kill Nesse jogo É menos isso Isso não foi hit kill Eu sou mais rápido Que esse merda Não sou Isso que é o problema Eu não sou mais rápido Que aquele mierda Daquele cara Desse cara Veloz Como é que pode né O bicho além de ser Ter uma força Descomunal Ele é rápido Cara Ele é rapidex Rapidíssimo Meu Deus do céu Que triste velho Tox que não adianta Quem que vai tancar Ah tem bulk up Olha só Será que muda alguma porcaria Mano Colocar o bulk up Nesse cara Nem eu sei mano Não Sinceramente Eu não sei mesmo Ele é mais rápido Que o Hisui Não sei o que Das quantas aí Eu acho que ele é mais rápido Né Não Não é Unfortunately No Não é mais rápido Que beleza E se eu usar um Dine aqui Adianta É adianta que eu tanco Ele também tanca Porque ele é um monstro Muito rápido Muito veloz Esse desgramadão aí E a gente perde muito Pokémon Véi Perde muito Pokémon Mano Fala sério galera Eu fico muito perplexo Cara Se eu Como eu falei Se eu tivesse pelo menos Um move de prioridade Com o Gliscor As coisas seriam diferentes Cara Mas não tem mano Não tem esse move aí Aqui Você consegue quebrar? Consegue quebrar o Necrozma Olha que maravilha Se eu resistisse Aí A um golpe desse Color Rex aí Eu tava feito mano Tava feito de verdade Mas não dá pra resistir mano Não dá pra resistir cara Lucario também Coitado Não tem nem muito o que fazer Com esse monstro aí Max Starfall Aí tá vendo Não tanca Agora ele voltou ao normal Né Agora ele voltou ao normal Mas E daí E daí Que ele continuou Um Demon Isso que é o E daí Continua uma coisa assim Asquerosa De abominável Véi Que eu fico perplexo Mano Cara Quem que tá com Specs aí Choice Specs Da vida Tem alguém que tem Choice Specs Adianta alguma coisa Choice Specs No Greninja É melhor que o Life Orb Não muda absolutamente nada Talvez se eu conseguisse Travar eles Ah vamos ver né Vamos ver o que dá aqui É não adianta Mas não adianta O cara É É um desgraciato Pois é Um desgraciato Mano Ai 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 Que coisa linda Galera Mais uma hora A gente vai conseguir Vocês estão ligados Isso daí né Ó Ó que coisa maravilhosa Que seria Se a gente acertasse Um bom dano nele A gente até acerta Tá vendo A gente no Dynamex É mais rápido Que essa praga Isso realmente é Muito bom Muito bom mesmo Aqui seria bom Se a gente resistisse Mas não resiste Seria muito Interesting Aqui se a gente acertasse Um Brave Bird Também seria Wonderful Ai ele volta ao normal E usa os golpes Dele ai Que eu nunca nem vi Mas é a coisa Mais apelona do universo Ai Tá vendo mano É esse cavalo ai Que é o problema Cara E aquele Aquele item lá O Assault Vest Eu tenho esse item Aqui mano Eu acho que eu tenho Esse item aqui Ó eu tenho Cara Você tem foco 7 aqui Meu parceiro Foco 7 pode fazer A diferença Por exemplo Se a gente fizer Essa mesma coisa Que a gente fez agora E colocar um foco 7 No Lycan Rock Por exemplo mano Você acerta um crunch Naquele vagabundão ali Já parou pra pensar Nisso mano Interessante né galera Fala a verdade Tenta a sorte ai Pra ver mano Tenta a sorte Pra você ver Vamos ver o que dá Pra fazer aqui ó Você quebra aqui Beleza Aí você vai poupar O greninjão de morrer Você não é burro Ou deveria Pensar em fazer isso Aí manda o Glyscor Tal O Glyscor vai começar A tomar os espectral tip Da vida Consegui derrotar ele Uau Fantástico Fantástico de verdade Cara Foi muito bom isso Aí se você quiser voltar Até o greninja agora Eu acho que até vale a pena Mano Que o greninjão é Destrói aqui ó Não destrói ali Infelizmente morri Foi um vacilo da minha parte Muito grande agora Mas fazer o que né U-turn Ai caramba U-turn é uma merda De novo você mandando O cara contra esse cara Você não aprende Mas agora a gente Tá tão próximo de conseguir É que tá fazendo merda Pra variar Tá fazendo muita merda né Ai 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 Hitwave Vai acerta o hitwave aí Ó acertei o hitwave Nesse desgramadão aí Muito bom né Vou até usar o Não sei o que das quantas Pronto Derrotei o cara Eu acho que eu Acho que era esse O grande problema Não era? Nossa O Mega Gengar Mas morreu Beleza Ó não é possível hein Não é possível hein Não é possível hein Lycanroc Tá nas suas mãos Nossa véi Eu não acredito Que ele usou o Dyna mano Por favor véi Não morra pra essa praga Por favor Yes Caraca mano É isso véi Nem precisou de Foxesh Não mano Que alegria cara Putz grilo mano Você é louco Esse jogo vai me fazer chorar Desse jeito Negócio difícil Mas tá bom Tamo conseguindo E avante É o que importa Cadê o Rock Realm Que pizinha bonita Pra caramba Ficou vontade de esmurrar ele Só isso Nossa Olha isso mano Dialga de De Rissui véi The old Dialga The Monster Que que ele é? É ele é dragão Ah é a mesma tipagem Mesma tipagem Tira ele fora daqui Pelo amor de Deus Ó os dois Stealth Rock mano Dracomitor Uou Ó Latius Holy Jesus Man Cara só de De Dracomitor hein Cês são um bichão mesmo Pena que Quer dizer Pena não Que ótimo que o Dracomitor Não arranca nada De mim Olha só Que coisa linda Ah Só porque eu ia zoar Só porque eu ia tirar onda Com esse Gliscor aí Ele me dá uma dessa Com esse Latius Mas beleza De Algão hein Hitwave Uma merda de golpe Não deveria ter mandado Caraca Essa batalha aqui Ela vai ser tão tranquila mano Que eu tô até Em paz agora Putz Trocou logo pra quem? Por Giratina mano Giratina Mandou Willow Wisp Caraca Very genius Man Very genius Olha não consegui nem tirar ele do Ah agora eu tirei Mano Tá na hora de brilhar galera Desculpa aí Eu dei chance pro Lencinha até agora Mas Sinto muito Lenc Acabou pra você amigão Agora você Está em la merda Aí Só tem Pokémon fraco mano Aí fica muito fácil pra nós Ah é Fraco né Um Mega Salamence Tenebrosíssimo Fraquíssimo Tão fraco Que dá até dó desse cara mano Fala aí Aí ó Ó Fraco demais Você tá maluco Não mas é sério Vai ser muito fácil isso aqui galera Vai ser facílimo mano Confia Já deu pra Pra sentir que vai ser fácil né Como? Ah mano Aquela hora não aconteceu isso não Véi O que você fez de errado agora mano Agora eu fiz alguma coisa de errado Não é possível mano Tô fazendo alguma coisa de muito errado agora Não tem outra explanation não There's no one explanation Mas capaz que ainda dê bom Não sei Talvez Talvez Dê bom Talvez Nossa Dark Pulse eu mandei Eu tô jogando de qualquer jeito Deu a perceber né Por isso que você não vai passar nunca Cara O que que você tinha feito aquela hora mesmo mano Que eu nem lembro velho Mas aquela hora tava tão bom Tipo tava propício pra gente sair vitorioso né Tipo aqui assim Se você mandar Close Combat Você já vai dar um dano muito forte no cara velho Mas muito forte mesmo Beleza Olha ele usou um Ele usou um Dragon Dance Caraca mano Muito perigoso Tem que tomar muito cuidado com esses golpes aí Dragon Dance da vida Costuma ser uma mierda Scale Shot Nem sabia que o Gartium aprendia esse golpe aí Eu sei que ele sofre com isso hein E se ele continuar sofrendo assim Eu tô feito Olha lá Tá vendo Ele tá sofrendo Literalmente ele tá sofrendo com esse golpe aí Maravilha Pode ficar aí sofrendo Mandando esse golpe E morrendo junto Eu agradeço de verdade cara Olha lá Vai morrer Nossa Agora eu é que tenho que tomar Não Deu bom Deu perfeitamente bom Fassade Fassade Matou Tá vendo Aqui Fassade Esquece Dynamax Tomo earthquake ainda Sinal que ele não é nem um pouco rápido né E agora Quem que eu mando Like Lycanrock Tem que pensar bem cara Pra não fazer cagada Vou mandar o Lycanrock Vai Será que eu fiz cagada Não sei mano Ai mandei um crunch Mandei outro crunch Tá bom Lycanrock ele tancou pelo menos Aí agora Se quiser até usar o Dynamax Deveria ter usado o Dynamax no Greninja Será galera Não sei mano Eu sei que só falta um Quem que ganha Mega Salamence Ou Naganadel Dynamax Boa pergunta né Mas a resposta tá aí Moleque É o Naganadel Melhor coisa foi ter trazido o Naganadel Pra equipe O bicho é muito forte Pelo amor de Deus O bicho é um monstro Um monstro mesmo Só vamos Última batalha Foi tenso hein Toma close combat Toma outro close combat Olha quem que ele tem aí Que da hora Podia ser a versão lá do coisa Não é lá mesmo a versão É esse bicho aí mesmo Tá Eu sou obrigado a ficar no close combat Então eu ia mandar um close combat nele Ah eu posso mandar o Greninjão Nossa esse beam Não é tudo isso né Puxa Volcanion Odeio essa praga Ele é muito chato mano Mas muito chato Você não tá ligado Ou tá né O Air Slash podia travar Uma vezinha mano Nem precisou Maravilha então Nossa mano É pra ter Você não consegue me quebrar né Ah mas você também não deixou eu Eu ficar com poison Sua praga Vai te lascar Toma façade aí também Não morreu mano Caraca Greninja não véi Greninja eu tenho medo Porque eu conheço o poderio dessa praga Vamos ver A hidropump Ah achei que ele tinha errado a hidropump Não errou Aí tá bom Meu mega lucário venceu Rain punch Nossa Ripeter What a monster man Ash Greninja Puts grilo Era minha chance Véi Olha que muito louco mano Caraca véi Tô lá Nossa eu ainda errei o drill run ainda É um emprestável essa praga Eu tô falando Vocês não acreditam mano O bicho emprestável do caramba Esse Esse Lycanrock aí mano Mas ele ajudou muito no início Eu não posso negar também não Ó vamos ver o que dá pra fazer aqui Nossa Não é pra ficar mandando um monte de swords dance não Louco É pra usar o seu rooste véi Rooste 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 man Isso aí véi Isso aí Destrói logo essa bag Tá mexendo o saco já Mega metagross Não é mega né Nossa Olha isso Consegui A façanha mano Consegui a façanha De perder pra esse cara Meus parabéns véi Meus parabéns É o bichão mesmo Toma aí Toma aí O que mais Aqui eu nem sei Iron tail Beleza Mandou bem demais Ó Caramba Tá bom o negócio aqui hein Olha só Meu Deus do céu Tá bom de verdade Olha isso mano Tirando aqui né Que aqui tem Tem que ter um estraga prazer do caramba Mas foi muito bom O problema agora É a habilidade desse venossauro né A habilidade dele é uma praga mano Mas eu não vou usar golpe de fogo Nem de não sei o que Acabou Venci Very good Very good Very good Galera É isso pessoal Vencemos Ash Ketchum ganhou mais uma liga O Ash Ketchum fazendo cosplay de Redison Gostei da equipe Vai eu falo mal do Lycanroc Mas eu gosto demais dele mano Mas eu preciso aprender a usar um Lycanroc Máquina mortífera Mano eu tô pensando sinceramente Em pegar o Ultra Sun Ou o Ultra Moon E fazer um Mono Electric Vocês recomendaram né Só que detalhe Eu não quero fazer no Ultra Sun E no Ultra Moon padrão não Eu tô querendo pegar logo o Photonic Sun Ou o outro lá Nem sei o nome Ou seja Aquelas versões Ultra Mega Overpowered Difícil Que eu tenho dificuldade pra vencer Jogando normal E tentar fazer lá O que vocês acham Só que se o Mono Ghost Em 1 nova Já demorou tanto E nem era tão difícil Imagina esse daí Se a gente fizer né Mas é isso galera Não sei se vai ter pós game Talvez Ah na verdade Não é o fim da série não tá Não é o fim não Inclusive o Luciano O Fire me mandou Uma versão atualizada do game Ah não Mas ele mandou Não ele mandou dos dois Pode crer Do Fire e Gold Que eu vou trazer em breve E desse jogo aqui Do Inflamage Então Sabe por que não dá Pra terminar a série ainda Porque não pegou Todos os Pokémon do Ash Tá faltando Tá faltando o Gible Eu acho que não é o único Que tá faltando não Eu acho que além do Gible Tá faltando outros Tá faltando o Heracross Que a gente não pegou Tá faltando uma galera ainda Tá faltando uma galera Ó nem tem professor Falando com nós Acho que nem deve ter pós game Sabia Acho que nem existe pós game Aqui no jogo Pois é mano Mas eu não posso encerrar Enquanto a gente não Não pegar os Pokémon do Ash Aí que tá faltando Ou não sei Eu nem vou pegar nada Porque se não tiver pós game O que que eu vou pegar Só pra deixar Ah é Eu posso pegar Pra fazer a Liga V2 Ou pegar essa versão Atualizada Por exemplo E de repente Já a Liga tá mais difícil ainda Mas é isso Tamo junto sempre Grande abraço a todos E nos vemos No próximo vídeo Falou Tchau 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 Obrigado.